Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde vamos começar falando do Internacional, que segue no mercado e fez uma sondagem por Brian Rodrigues, que estava no Almeria da Espanha na temporada passada, mas pertence ao Los Angeles Galaxy da MLS. Até o momento o Colorado fez apenas uma sondagem e sequer fez uma proposta oficial até o devido momento. As informações foram reveladas pelo próprio empresário do jogador, o que dificulta o negócio no momento é que o Inter tenta a contratação por meio do empréstimo, mas o time da MLS só aceita uma venda, algo que é fora do alcance do time gaúcho no momento. O jogador de 21 anos é jovem e muito promissor, estando presente também com a seleção uruguaia nesta Copa América. O Santos recusou uma primeira proposta do Antaliaspor da Turquia por Jean Mota, porém o time paulista não descarta uma negociação. A oferta inicial foi de 3 milhões e meio de reais, o que não agradou, mas o Peixe já fez uma contra-proposta e aguarda agora uma resposta do time turco nos próximos dias. O Meia tem interesse de ser negociado, já que recebeu uma proposta salarial bem maior do que recebe atualmente e teria também um contrato válido por 3 anos. Porém, ele não pressiona a diretoria por uma negociação. Porém, como bem sabemos, o Santos não vive um bom momento financeiro. Porém, considera esses valores baixos e espera então uma proposta melhor para liberar Jean Mota. O Sevilha da Espanha voltou a manifestar interesse no Meia Jesus Corona do Porto de Portugal. Após uma tentativa na temporada passada, o time espanhol voltou a tentar o jogador para essa temporada. O jogador foi destaque do Porto neste ano. Porém, o mexicano tem somente mais um ano de contrato com o time português e, ao que tudo indica, as partes não vão renovar. Desse modo, uma venda por agora é vista com bons olhos. Caso contrário, no ano que vem, o jogador sai sem custos. Aos 28 anos, Jesus Corona entende que está na hora de dar uma sequência em uma nova equipe, sendo que atualmente o seu valor de mercado é de 30 milhões de euros. Mas como está em fim de contrato, pode sair até por menos disso. Fora dos planos da Juventus, Daniele Rugani entrou em pauta no Real Betis da Espanha, que vem buscando um zagueiro para a próxima temporada. As negociações entre as partes estão em andamento e existem várias pendências ainda. Uma delas é que o jogador teria que abaixar a sua pedida salarial. Outro ponto é os times se acertarem nos valores da transferência. A Juve pede no mínimo 4 milhões de euros, mas o Betis quer pagar menos do que isso. E até então, as partes não chegaram a um acordo pelo zagueiro de 26 anos, mas as negociações seguem em andamento. Neko Williams foi um dos grandes destaques do País de Gales nesta Eurocopa, e por isso o jogador está determinado a deixar o Liverpool neste verão europeu. Isso porque ele não quer passar mais uma temporada em branco, sendo reserva de Alexander Arnold. Sendo assim, a única maneira é sair e buscar novos desafios. Com o Liverpool, o lateral tem contrato até 2025, porém o time inglês não descarta negociá-lo por agora e crava 10 milhões de euros para liberá-lo em definitivo. Neko tem apenas 20 anos, sendo assim, é tratado como uma grande promessa do futebol europeu, e pode ser uma grande aposta para esta temporada. Até o momento, nenhum time manifestou interesse no jogador, mas em breve devem surgir candidatos. Alasio deu seus primeiros passos buscando repatriar o atacante Felipe Anderson neste verão europeu. O jogador possui o contrato com o West Ham até junho do ano que vem. Na temporada passada, ele atuou emprestado ao Porto, onde não convenceu, sendo que o time inglês também não tem planos para ele nesta temporada. Desse modo, o time italiano já fez os primeiros contatos e busca repatriar o jogador, que viveu o melhor momento de socareira no time italiano. As partes estão em negociações avançadas e existe a expectativa que um acerto aconteça já nos próximos dias. Os valores da transferência giram na casa de 8 milhões de euros. Vale lembrar que Alasio vendeu ele para o West Ham em 2018 por 38 milhões de euros. Porém, o jogador caiu de rendimento nos últimos anos e se desvalorizou no mercado. José Mourinho indicou mais um nome à direção da Roma, que é o jovem Bucaio Saka do Arsenal. O técnico português acredita que o jogador possa trazer muita qualidade para o sistema ofensivo do time italiano, setor tratado como carente para esta temporada. Saka não está contente no Arsenal e pretende ser negociado. Inclusive, recentemente, Michael Arteta deu sinal positivo para o time inglês ouvir propostas pelo jogador, que desse modo entraria uma boa grana. Isso porque o jogador tem mais três anos de contrato e só sai por no mínimo 60 milhões de euros, já que se trata de um jovem jogador de apenas 19 anos e que é tratado como muito promissor em solo europeu. A chegada de Dussan Valovic continua sendo prioridade para a Juventus na próxima temporada, já que o time de Turim pretende dar mais opções ao sistema ofensivo, já que o time de Turim pretende dar mais opções ao seu sistema ofensivo. Porém, a Fiorentina já deixou claro que só libera o jogador por no mínimo 60 milhões de euros, valores que a Juventus não consegue alcançar para este verão europeu e dificilmente vai avançar por esses valores, já que pretende investir pesado também em outras posições. Porém, como o nome é uma das prioridades, a Juve vai buscar outros meios, como pretende incluir nomes do plantel para abater uma parte dos valores. Outro time que também tem interesse é o Atlético de Madrid. Valovic tem apenas 21 anos, porém se destacou muito na última temporada e, por isso, é considerado como grande promessa e revelação para os próximos anos. Segundo a imprensa italiana, o Arsenal tomou frente e apresentou uma oferta pelo meia Manuel Locatelli, que pertence ao Sassuolo da Itália, onde se destacou na temporada passada. Vale lembrar que o meia é uma grande sensação da Eurocopa com a seleção da Itália e vem chamando a atenção do futebol europeu. Além do time inglês, a Juventus também está de olho e já fez os primeiros contatos com o Sassuolo, porém ainda não evoluiu nas negociações. PSG, Manchester City, Borussia Dortmund e também o Real Madrid são outras equipes que também mantêm um forte interesse no jogador. O jovem está avaliado em 35 milhões de euros, mas como está valorizado na competição europeia, o Sassuolo pretende esperar um pouco mais, esperando uma considerável valorização para tentar lucrar ainda mais com este negócio. O Chelsea se tornou o principal candidato a levar Jules Koldet para o futebol inglês nesta janela de transferências. O jogador de 22 anos se destacou com o Sevilla na temporada passada e chama a atenção de outras equipes, dentre delas do rival Manchester United, porém os Blues tomaram frente e pretendem pagar 65 milhões de euros pelo zagueiro francês. Por mais que ele seja jovem, Jules Koldet já mostrou que tem muito potencial para comandar a zaga de um gigante europeu, e é em cima disso que o Chelsea trabalha, buscando trazer um nome forte para sua zaga e que faça diferença nas próximas temporadas. Por sua vez, o Sevilla não descarta uma negociação, mas espera uma boa proposta. Essa inclusive é bem atraente. Bom galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho